Vai no swingão, vai no swing Eita, porra, mas eu gosto de todo esse negócio de Vem comigo assim Boa tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaladinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado, descaladinho Tá de shortinho, bem coladinho E aí, novia Mas elas gostam de causar Muitos acham até vulgar No seu perfil Elas gostam Elas gostam É, 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 é Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Copa da bunda, olha, copa da bunda Olha, copa da bunda, olha, copa da bunda Opa! Ela, copa da bunda Sucesso! Olha, copa da bunda, olha, copa da bunda Olha, copa da bunda, olha, copa da bunda Siga, ela gostou, minha rapaz? Olha, copa da bunda, olha, copa da bunda Não sei essa parte Desse jeito vai na tua cara Eu não sei cantar essa parte, não Nem comigo, nem comigo, não O que vale é essa, mineira Não sei se eu cantar esta parte Não sei se eu cantar, não Oi! Elas gostam de causar o seu sorte Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam Elas gostam É, 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 é Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Copa da bunda, olha, copa da bunda, olha, copa da bunda Tá de chortil, hein? Chora, criola, quebra tudo, vai! Opa, dia do quarto, becó, né? Tá de chortil, viu, pai? Olha o verão, olha o verão, vai! Eu tá de chortil, fica latil, tá bem safado, diz caradil. Tá de chortil, fica latil, tá bem safado. Eu tá de chortil, fica latil, tá bem safado, diz caradil. Tá de chortil, fica latil, tá bem safado. Pois elas gostam de causar no seu perfil. Muitos acham até vulgar no seu perfil. Elas gostam, elas gostam. Eu, 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 eu. Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar. Que signora reta da moleque Olha a popa velho Olha a popa da bunda Olha a popa da bunda Eita signora Bom dia, boa tarde Boa tudo Ao vivo é mais gostoso Novinha, vai Eita signora gostosa Basta baixinho, hein, Ricardo Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, você é Rodrigues Vai subindo na manha Vai subindo na manha E aí, galerinha da mídia Barril dobrado Boa tarde Boa tarde não Boa tarde, deixa eu ver Deixa eu ver se é boa tarde Deixa eu só ver Meu relógio tá comendo farinha Não sei Como é que pode o negócio desse Meu relógio desse jeito Música de estouradas Que dá o nosso repertório O Pedro tá aqui Porra do tudo Ele vai, hein É, Ricardo É isso que eu tô falando Abreça meu parceiro Seu Só que é um quadro de casal Se eu tô morrendo só Não Só Até o meu cachorro Para o tempo Não quero mais vazar Olho no espelho Eu vou te amar Por mais duas mil vidas O dia do dia eu te acho De novo Volta nos tempos A mais uma vez Volta nascer e nos ver Eita porra Seguirá gostosa Joga pra cima Vai Não Não tem graça Só Parece que nadar sem caixa, mãe Vem aqui Eu tô no momento Bacudinho, cachorro no agente E aí Eu vou te amar Por mais duas mil vidas Você fugiu Eu te acho De novo Volta nos tempos A mais uma vez Volta nascer e na 23 Eu vou te amar Por mais duas mil vidas Você fugiu Eu te acho De novo Volta nos tempos A mais uma vez Volta nascer Volta pra cima A quebração não vai Quebra Volta 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 pra cima Volta pra cima Volta pra cima Volta pra cima Mais uma vez Assim ó Na cabeça O meu quarto Volta pra cima Volta pra cima Volta pra cima Eu vou te amar Eu vou te amar Vai passar Vai passar sua mão Uma vez E morreu Pra firmar É E aí galerinha da mídia Pop Repanho de pop Pop stars E três E aí E vocês E aí Eu tava com saudade Eu tava com saudade Retard de vocês Tudo aí ó Todo mundo aí ó Ali vocês ó Eu tô aqui Vocês tão aí Tá ligado Ai A gente tá aqui Atualizando No Sabia Studios Só sabia onde tá gente Sabia tocando trecado Não foi pro já Que hoje não gravar A novela tá até terminando Ele que não aproveita Os acordes E tá apaixonado Sabia pi ó Cantando Olha pi ó Sai daí Vai Vambora Vambora Chama Jora Que ela vai Rá 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 Sábado Estaremos em Itacará Pintas Gerais Dia 21 e dia 22 Estaremos em Domingo Rá 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 Tá bem safado, descaradinho, tá de xotinho, bem colatinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar o seu xotinho, muitos acham até vulgar o seu Elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Seguida porra, isso aí, obrigado Ela, 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 ela Chave, ela vai Su, 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 su Eu não sei da nossa parte não É comigo que vai dar o swing Toca pra cima, vai Elas gostam de causar o seu xotinho, meu rio Elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A culpa da bunda A culpa da bunda Tá de xotinho, é? Eu tá de xotinho, bem colatinho, bem colatinho, tá bem safado Eu tá de xotinho, bem calatinho, tá bem safado Descaradinho, tá de xotinho, bem colatinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar o seu xotinho, muitos acham até vulgar o seu perfil Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Opa da bunda, a conexão tá ruim, quebra vai Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su